Vamos lá para mais uma resenha no canal, com a iminente saída do atacante Gonçalo Ramos, o Benfica encontra-se em busca de um substituto. Inicialmente a intenção era contratar Sanches Jimenez, porém este renovou seu contrato. Atualmente, o interesse no atacante Pedro não passa de especulação. Surgiram diversos nomes como potenciais substitutos, porém o principal alvo do Benfica parece ser o jogador beltrano do River Plate. Sei que é chato ficar pedindo, mas já vão se inscrevendo no nosso canal e seja mais um dos muitos inscritos aqui, com uma possível atualização no mercado. Por outro lado, o Flamengo continua ativo no mercado da bola, procurando reforços para a equipe. O nome do meio campista argentino Matias Zaratio, que atualmente joga no Atlético Mineiro, tem ganhado destaque nas especulações Zaratio, que deixou sua marca no Racing durante uma passagem marcante, está próximo de um acordo com o rubro negro carioca. Suas habilidades técnicas e versatilidade em campo o tornaram admirado no futebol brasileiro desde sua chegada ao Atlético Mineiro. Aos 23 anos, o jogador tem se destacado em suas atuações pelo Clube Mineiro, chamando a atenção da diretoria do Flamengo. O clube carioca busca um reforço de qualidade para o meio campo e as negociações entre os clubes ainda estão em andamento. O Flamengo se esforça para viabilizar a contratação de Zaratio. Visando fortalecer o meio campo da equipe, a chegada do jogador argentino pode acrescentar ainda mais criatividade e dinamismo ao setor, características essenciais para o estilo de jogo da equipe comandada por Jorge Sampaoli. Entretanto, as negociações não serão fáceis, uma vez que o Atlético Mineiro valoriza o talento de Zaratio e pode resistir em liberá-lo para o rival carioca. Apesar disso, o Flamengo está determinado a fazer um esforço para concretizar a contratação e conta com o interesse do jogador em vestir a camisa rubro-negra. Por sua vez, a torcida do Flamengo aguarda ansiosamente por novidades e está esperançosa com a possível chegada de Matias ao clube. A diretoria trabalha para finalizar a negociação o mais brevemente possível. E a notícia dessa potencial contratação promete agitar os bastidores do futebol brasileiro e empolgar os torcedores rubro-negros. Deixem suas opiniões nos comentários para mim. E aí, nação rubro-negra? O que acharam da possível chegada de Matias Zaratio no Mengão? Seria uma boa. Também deixe aquele like e seja mais um dos muitos inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela. Com outra notícia quentinha para vocês, agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo. Para vocês um beijo da Soraya.